E aí, galerinha, beleza? Galerinha, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, se eu fosse comprar um carro amanhã, o carro que eu compraria, ok? O carro, se eu fosse comprar um carro amanhã, no leilão, amanhã, sexta-feira, dia 15, é para amanhã, tá? Isso aí, eu vou te falar qual o carro que eu compraria, tá ok? Vamos lá. Olha, pessoal, deixa eu ver aqui. Tá, vamos aí. Aqui, pessoal, eu gosto pra caramba desse carro aqui, ó. Tá uma molecada aí, para ostentar, né? Tá aí, uma grande opção aí, eu compraria, né? Uma, porque, por causa da marca, né? Essa aí, Mitsubishi. Essa Mitsubishi é boa. Marca boa, carro quase inquebrável, quase inquebrável, né? Boa. Então, eu compraria esse carro aqui, pessoal, tá? O único problema é que ele está sem o documento de rodar, né? Ele está com 166 km, 166 mil, né? Está ótimo, na minha opinião. E o único problema é que o documento para rodar não está disponível, né? Então, para mim, para mim, o ponto negativo é esse. Como vocês sabem, o Banco Santander, ele não tem taxa nenhuma para pagar, né? Só esses mil reais, que é... Isso aqui é do Pátio, né? Taxa de logística do Pátio, né? A despesa e organização e depósito de bens. Isso aí é do Pátio, né? Isso aqui é do... Taxa do Freitas, todos os veículos, mil reais, tem que pagar. Mais 5% no eluejo, quer dizer... Mas o Santander não cobra nada de logística, beleza? Vamos para o próximo. Então, o único ponto negativo é que o documento não estava para rodar, mas eu ia nesse. Olha o outro carrinho aqui, ó. Olha o valor dele aqui, ó. Também está sem o documento para rodar. 105 mil, ó. KM, a quilometragem. Essa aí é uma Santa Fé. Santa Fé 3.5. Misericórdia. Do jeito que está a gasolina, gente, é complicado, hein? Ela... É só gasolina. Mas é uma nave. É uma nave. É um carro também que é difícil quebrar, pessoal. Santa Fé. É difícil de quebrar. Mas é uma nave, hein? Mas 29 merréis. 29 merréis. 2012. Barato. Barato, barato, barato mesmo, tá? O estado do carro, cara. Tem vídeo aqui também, pessoal. Desce mais um pouquinho aqui que tem um vídeo da nave, mas se eu vou postar rapidinho para ver os carros que eu compraria, eu ia nesse, beleza? O outro, pessoal, que eu ia seria esse aqui, ó, tá? Nossa, subiu para... Cara, eu olhei agora, 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 estava 18 mil, ó. Já foi para 19. Mas olha só. A quilometragem, pessoal. Vocês podem perceber aqui que está 186 mil, hein? Né? Já está beirando os duzentão aí, mano. Então fique esperto aí. Mas isso aí é um artigo, ó, lá, é Cobalt 1.4 LTZ 2012-12. Está falando que ele é verde, misericórdia. Olha, é verde mesmo. É verde. Verde, meio preto. Então ele é flex, né? E o documento está disponível. Esse carro não tem nada para fazer. Nada. É pegar e rodar, pessoal. É pegar e rodar. Olha, o step no lugar está um filézinho, um filé. Ah, detalhe, né? Isso aqui é detalhe, né, mano? Detalhe. Mas eu compraria. Ah, compraria. Compraria que é fácil de venda, né? A revenda, ela é muito boa. Vamos ver aqui, né? Vamos, vamos, cara... Não era para mim ver a tabela fica. Vamos ver a tabela fica para vocês. R$ 2.012. R$ 3.6.000. R$ 3.685. R$ 3.6.000. R$ 3.6.000. Esse carro aqui, pessoal, R$ 36.000. Vou te falar quanto eu ia nele. Na cara de pau vou falar para vocês agora. Quanto eu ia nele. R$ 36.000. Eu ia até R$ 24.000. R$ 24.000. Até R$ 24.000 eu ia. Certeza. R$ 24.000 eu ia nesse carro recuperado de financeira, tá? Lembrando, ah, e as taxas? Cara, ele só vai ter R$ 1.000 aqui, ó. Que é para todos os carros, R$ 1.000. Mais o 5% do legoeiro. Mais nada. E transfilei para o nome. Cara, eu ia. R$ 24.000 eu ia. Falei. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha o outro carrinho aqui, ó. Bom, porque eu ia também. Esse aqui está com documento na mão para rodar, disponível. Pode rodar, pegar a estrada, está aí, ó, disponível. O KM também é bom, maravilhoso. Gostei. Agora as condições do carro. Como eu falei para vocês, tem vídeo aqui do interior do carro. Aí você olha aqui, está meio gasto o volante. Mas eu compraria, cara. Olha, eu ia no carrinho desse aqui. É muito econômico, né, mano? Muito econômico. Ele é 1.0, mano. Step. Olha o fogo, tá vendo? Olha o fogo, como é que está da porta. Descascado, isso aqui é o reflexo do, 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 da luz. Vai ser reflexo, não é reflexo do, do, do centro do Freitas, ó. Vamos lá. Ele é um trend, não. É trend. Ele é trend. Então, vamos lá. Vou ver quanto que está a tabela fixa desse carro também. Vamos ver como que está essa tabela, pessoal. A gente puxa aqui, olha, 2010. A internet está boa demais, 2010. Trend 2010, vamos lá. Ele é trend 2010. Pô, não tem? 1.0 é esse mesmo. 25.761. Vamos lá. Cara, quanto você ia nesse carro? Vou ser sincero pra você. 25.000? Caraca, 13. 25, 13, 13, 13. 13.000. Nesse carro aqui, pessoal, ia até 13.000 nele. 13. 13.000 era a minha oferta. Até 13.000, tá? Fora os 5%. Não tem problema. 13.000 no martelo. Aí, 5% do leinoeiro, mais 1.000 reais. Mais nada, tá bom? Pra quem não entende aí, é só isso, ó. 1.000 reais, tá? Mais 5% do leinoeiro, tá ok? Aí, 5% em cima de 10.000 é 1.000. 5% em cima de 10.000 é 1.000, correto? É isso mesmo, meu Deus do céu? Não é 500, ô, meu Deus do céu. É 500 reais, pessoal. Perdão. Fugir da escola, meu Deus do céu. Então, aqui é 500 reais, tá? É 5% em cima de 10.000 é 500 reais. Beleza? É porque eu não tô usando calculadora, não tô nada, foi logo, raciocínio muito rápido e tal. Me perdoe. Sem corte, sem nada, vamos ver o que que dá. Tá? Então, 500, vamos lá. 500, então, mais 1.000 aqui. Cadê os mil? Aqui embaixo. Mais... Cadê o meu, meu filho? Mais 1.000 aqui. Então, 1.500. No caso, sai esse preço. Sai a... Aqui, você acrescentava mais 1.500. Então, ia dar 11.900, né? Ia dar 11.900 aqui, ó. Beleza? Então, é muito fácil essa continha aí. Vamos lá, caramba, tem uns carrinhos aqui, cara, que eu mirei nele mesmo. Que eu iria. Esse HB20 também, ó. Ele é 2014, né? Eu iria nele fácil. Fácil, fácil, fácil. Ele é 2014, 2014, hein, pessoal? Deixa eu ver o documento. Ah, isso aqui também não tem nada pra fazer, porém o documento nosso tá pronto. E a quilometragem dele também tá baixa, né? 105.000, tá baixa. Às vezes não tá 30.000, 40.000, que nem os caras. Ah, carro baixo é 30.000. Mas, no leilão, pessoal, a maioria, se você pegar por 150.000, é um ótimo negócio. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu tenho uns carrinhos lá na frente, cara. Eu tô falando, pessoal, o que eu pegaria. Olha esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa captiva. A captiva aí, pessoal, olha só, mano. 17 menhé. 17 contas. Vamos ver o que que ela tem, né? Pera aí. Pera aí que eu já te mostro. É automática, tal. Ixi, motor desmontado. Quer ver, posso? É isso mesmo, deixa eu ver. Para-brisa trincado, motor desmontado, faltando peças, tá vendo? O sistema também, o sistema de arrefecimento também, danificado, ar-condicionado também, direção hidráulica, tal. Olha, esse aqui eu não ia, não, pessoal. Esse aqui eu tô fora. Esse eu tô fora. Lote 22, captiva. Tô fora. Ah, tem um Celtinha aqui, pessoal. 8.000, 2010. Tem aqui o Classic 2009, 6.400. Eu não vou parar nele, pessoal, que eu só tô indo nos carros que eu ia e tô te falando quanto eu ia nisso, tá? Tem bastante... Ah, esse aqui eu vou, cara. Eu não vou, não, eu ia. Se eu tivesse, se eu fosse dar lança, eu ia dar, cara. Eu sou... Quem acompanha o canal aí sabe que o Leilões Baixada é fã... É... Como é que é? Cara, gosta do Polo pra caramba. Por quê? O Polo nunca me deu dor de cabeça. Por esse motivo, eu gosto do Polo. Muito, 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 tá? Polo, pra mim, foi um dos carros top. Bora, Zafira. Então, vamos lá, pessoal. Esse carrinho também. Cara, eu vou te contar quanto eu ia nesse. Não fica com aima, não, mas eu vou te falar até quanto eu ia nesse Polinho, mano. Meu pai. Cara, é muito ruim tá sem grana, porque eu ia nele. Lindo, 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 lindo. Ó, tá vendo aqui? Ele tá com vazamento de óleo. Mas isso aí, pessoal, provavelmente junta. Junta, né? Junta tudo e joga fora, não, tá? É junto. O pneu, pessoal, parece que tá careca, 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 careca. Tranquilo, carequinha, carequinha. Aí, tem uma, tá vendo aqui, ó? Uma pequena rachadura aqui, um para-choque. Mas eu ia nele, pessoal. Eu ia lindo. Aqui também, ó, tá vendo? Tá amassadinho aqui atrás, mano. Eu ia nesse Polo lindo, fácil de venda. Ah, a KM tá ótima. 133 de julho, tá ótimo, mano. Pra mim tá ótimo. Prendi 150, 160 mil aí, rodado. E vendi fácil, fácil, fácil. Um dos carros, hein? Puxa, que eu vendi fácil foi o Polo, mano. Todos os Polos que eu peguei, vendi muito, 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 muito rápido. Ah, vamos lá, vem aqui. Ó, pessoal. Ele tá com um documento pra rodar disponível. Para-brisa trincado. Sistema de... Eita, eberne danificado, ó. Motor queimando óleo, tá? Daqui pra trás aqui, ó, é o que tem pra fazer. Para-brisa tem que trocar, pá. Sistema de eberne pode ir. Pode diminuir um pouquinho. Motor queimar óleo é fácil. É, vamos lá. Vou falar com vocês aqui, o que encontrei nesse carro. Cara, ia ter uns 18 mil nele. Ó, 18 mil. Certeza. É, não. Tiro, vai. Vou tirar o que eu falei, ó. Vamos lá. 16 mil. Ah, vai, 17. 17 conto. 17 conto ainda ali, ó. Mas no martelo, fora as taxas. Porque a taxa, como é do Santander, fique esperto. Santander é o melhor banco pra se comprar, cara. Por causa não tem taxa, mano. Não tem taxa. Santander é o melhor. O melhor. Sem sombra de dúvida, Santander. No começo do ano, Santander não cobra... Opa, peraí. Deixa eu... Antes de eu falar. Eu vou te explicar. Fique esperto na virada do ano, porque... Santander, ele... A maioria dos carros, fique esperto na descrição, Que o IPVA é por conta do Santander, já quer dizer, já vem quitado, mano. Entendeu? Ele paga tudo. Então, fique esperto na descrição em janeiro aí, pessoal. Que o Santander vem pra arrebentar. Sempre gostei dele, cara. Muito tempo eu compro. E quando eu acerto ele, ele paga o IPVA todo, completinho. Então, é uma boa aí. Fique esperto em Santander aí, ó. É top dos tops. Então, como eu falei pra vocês, eu pagaria... Eu pagaria, sim. 17 me réis. 17 era o meu valor. 17. Sem medo de errar. Sem medo algum de errar, tá bom? 17 eu pagaria nesse óleo. 18, não. 18 não pagaria, não. Deixa eu ver quantos minutos já tem de vídeo. Já tem 15, pessoal. Nossa. Deixa eu ver... Ah, esse aqui. Esse aqui também aí, ó. A outra captiva ali, ó. Esse aqui também aí, ó. Ele já tá perto do que eu até... Eu tenho até 25 mil só, pessoal, nesse aqui, ó. Era 2013. Não que ele não vala, mas eu... Até 25 mil eu ia nesse aqui, ó. É um carrão, viu? O ruim é que a Ford, né, saiu aqui do Brasil. E agora, ah, não sei como pode ficar a situação de reposição de peças, né? Aí eu não sei, né? Ele é 2.0. Cara, não tem nada pra fazer nesse carro. Nada, 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 nada. Nada, pessoal. Então tá aí uma ótima opção também. Eu ia nesse carro, tá? E já te falo o valor. 25 mil. Com certeza. Lembrando que taxa nenhuma. Só o do Freitas, né? Isso aqui é taxa de pátio do Freitas. Mil reais, tá bom? Mais nada. E os 5% do ele noelho, né? Claro. A quilometragem tá ótima. Tranquilo, ótimo. Pra mim, tá ótimo. Só tô falando pra mim, tá, pessoal? Tô falando pra... Induzindo ninguém. Tô falando eu. Eu ia, esse preço. Eu... É... Vou nessa quilometragem também. Era esse o valor que eu iria dar, tá bom? A Zafira. Vocês sabem que eu gosto muito de Zafira. Então, a captivazinha aqui é 17 mil reais. Caramba. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa. Essa aqui não tem nada pra fazer. A Al-KM dela. Tá vendo essa captiva aqui, pessoal? A Al-KM dela. 228 mil. Então, eu não ia nela. Tá muito alto esse KM. Então, eu não daria esse valor, meu parte. Então, me perdoa aí. Eu pulei fora, tá? Vamos lá. Vamos rapidinho que... Ah, esse Voyage aqui, pessoal. Esse Voyage aqui é 1.6, não é isso? É 1.6. Olha o KM. Olha aí, quebra, né, papai? 218. Aí, quebra. Legal, cara. Aí, a diferença, tá vendo? Esse aqui é um carro do Banco Pan, tá? Olha a taxa. Ele cobra 390, tá bom? É despesa de logística. Aqui, por conta do comprador. Então, vai pra conta dos senhores, beleza? Esse lote 58. Ah, ele tem uma batidinha aqui atrás, ó. Amassado, né, aqui atrás. E não é sinistro, viu? Não é. Mas tá escrito aqui, é danos estruturais. Motor queimando óleo. Então, daqui pra trás aqui, é o que precisa ser feito, beleza? E o documento está disponível. Esse carro vai ser retirado lá em Santa Barba do Oeste. Tá? E tem um vídeo dele aí pra quem quiser ver. Tranquilo, pessoal? Isso aqui, por causa da quilometragem, eu não iria nele. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos rápido. O rápido, eu queria que esse vídeo fosse rapidinho, mas não dá, né, mano? Outra Zé Fim aqui, ó. Ó, Zé Fim, ó. Vou clicar nela. Aqui é o banco, pessoal, da ECOVAL. Banco da ECOVAL. Esse banco também, pessoal, tem uma taxa. E olha só, lote 69. Olha essa taxa aqui, pessoal. Se ela, Zé Zavira, Expression, 2008, 2009, ela é álcool e gasolina, ela é flex, né? A OKM dela tá bom, 130 mil, na minha opinião. O documento tá disponível. Parabrisa trincada. Tá? Esse aqui é o que ela tem pra ser feito, né? E os danos estruturais é aquele, é um pequeno aqui, tá vendo? Aqui o para-choque. Aquela tampinha aqui quebrou, né? Aquele detalhe. Tá ausente, né? E ele tem aí, ó, 890 por conta do comprador. Qual é o banco? Da ECOVAL. Beleza? Só que é o seguinte, aí você fala, não vou por causa da taxa, mas se você somar, que ela vai sair. Vamos lá. Vamos ver ela aqui, pessoal. Então, ela, vamos lá, 2009, Expressão, 2009, 2-0-feira, Expressão, 2009, Expressão, automática, esse mesmo. Vai, vamos lá, 30 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, é um bom preço. Vá pro Emi. 15 mil é um excelente negócio, mesmo com essa taxa aqui, pessoal. Aí é que tá a malícia, né? A gente se liga na taxa, no corre do carro, vai ter que fazer soma pra ver se bate o valor pra poder comprar. Então, quinzão eu ia aqui, 15, certeza que eu ia. 15 ela é minha, 15. Meu Deus, deixa eu ver quantos minutos, 21 minutos de vídeo, meu papai, peraí. Peraí que eu já vou. Vai do outro, cara, esse aqui, ó. Eu vou só nisso aqui, tá? É o último isso aqui, eu prometo. Tem bastante carro aqui, mas esse aqui é o último. 23 conto. Olha só, como que esse carro tá impecável. Ixi, Maria, quilometragem dele, ó. Como é que pode, cara? Olha só como esse carro tá lindo, 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 lindo. Lindo. Lindo mesmo. Tá lindo, lindão, cara. Lindão, completão. Ó, o pneu. Esse tempo tá meio careca. É um detalhe. Mas tá lindo. 23 mil, tá lindo. Lindo, 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 lindo. Aí tem, ó. Reparos estruturais. Regularização do computador. Faltando selo de segurança. Aí, isso aqui, pessoal. A... Como é que é? A Fiat, ela... Você consegue isso aqui na Fiat. Pergunta despachante. Ou você mesmo não vai na autorizada. Fiat, isso aí você consegue, tá? Eles entregam pra você, beleza? Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. O que não é fácil é o dano dos estruturais. Que aí tem que ver aonde que é, né? Passa. Então, vamos lá. Eu vou ver só a tabela FIP dessa senhorita. E já vou sair fora. Porque já ficou longo demais. 2014. Vamos lá. 2014. Epa, é a do ano, mano. 2014. Vamos ver. É uma... E quente? Advent. Advent. Essa aqui mesmo? Não. Não. Advent. Essa aqui, ó. 1.8. Certo? 1.8. 43 mil. 43 mil. Cara. 20... 27. 27 eu ia, cara. Apesar que 25... Mas 27 eu ia. Lembrando que ele é do Banco Santander. E não tem aquela logística, né? É um garçom a menos aí. Só tem mil que é do pátio de organização. Beleza, pessoal? Eu vou ver o vídeo dela só de sacanagem. Vamos ver o vídeo dela só de sacanagem. Vamos ver aí, pessoal, como que ela tá no detalhe. É o único carro que eu mostrei no vídeo. Mas todos têm vídeo, tá, pessoal? Pra vocês olharem. E pra vocês dar lança em qualquer um carro desse amanhã. Dia 15. É só entrar no site www.freitasleruilo.com.br Ó, os pneus tá novo. Zerado, cara. Esse carro tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Olha como que tá por dentro. Bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, Tomovinho. Bonito, bonito, cara. Estofado tá bom? Tá? Ela tá precisando de uma limpeza, né, pessoal? Tá precisando de um dono aí. Caraca, mas tá bom. Show de bola. Pessoal, eu vou tá acabando esse vídeo. Vou tá postando agora mesmo. Vou tá postando agora. Agora, tô fazendo esse vídeo aqui, ó. É 21h29min. Eu vou postar ele exatamente quando eu acabar de produzir ele, já vou postar. Mas, cara, que carro bonito, mano. Que bonito mesmo, mano. Gostei esse aqui, ó. Gostei filé dos filé, ó, cara. Ó, muito oficionado, tudo certinho. É isso aí, pessoal. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não tá perdendo nenhum conteúdo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora, tô fazendo uma mudança, tô falando antes do ele não acontecer. Se vocês gostaram, pede pra mim fazer mais, pede pra mim, ó, cara, faz desse tipo mesmo. Vê tal carro pra mim, vê quanto que você ia, até quanto você ia, qual o seu limite nesse carro e tal. Eu vou fazer, pessoal, tá bom? Vou tá sempre às horas aí. Então, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não tá perdendo nenhum conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!